É, devo ou não ciclar? Na verdade essa pergunta não tem como eu responder pela pessoa, não tem como ninguém responder por ninguém. O que você pode é dar material para a pessoa pensar, e basicamente assim, você vai trocar saúde ou expectativa de vida para os resultados, é isso. Vai acelerar, não tem como. É isso, quanto mais você usar, mais risco você é ofertado, mais colateral você é ofertado e mais resultado também. Então é uma questão de estilo de vida, o que a pessoa quer? Por exemplo, eu faço uma reposição hormonal sem precisar de uma reposição hormonal, é uma escolha que eu faço, é uma escolha que tem risco nulo, etc, mas ainda assim é uma escolha. Por exemplo, eu tenho uma inibição do eixo, eu não tenho fertilidade, lógico que se eu quiser voltar eu consigo, mas eu fico infértil pela reposição, é uma escolha. Para mim ficar infértil e ter os benefícios de uma reposição, casa com o meu estilo de vida. Uma dose suprafisiológica hoje não causa, não é impactante para mim, eu não tenho interesse de colocar um hormônio e ter colateral de saúde, de humor, etc. Você tem? Beleza. Ah, eu tenho e eu quero muito. Beleza. Eu só acho que a gente tem que lembrar o seguinte, que o pessoal não, infelizmente eles querem o benefício sem pagar. Os caras querem entrar na chuva sem se molhar. É igual essa sacola, dentro dessa sacola a gente vai ter, a sacola é só, imagina, não vai associar com a Insider, pelo amor de Deus, aí me processa um devolto. Não vai queimar nosso patrocínio, né? Você acabou de ver o outro. Legal, legal. Então qualquer sacola, a sacola é uma sacola. E essa sacola aqui não tem marca. Então assim, vamos colocar assim, vamos mudar o negócio. É igual uma garrafa com água dentro. Nesse três já é bilionário. O processo da necessidade já é bilionário. E hidratação faz bem para a saúde. Então assim, não tem como eu tomar água e querer tirar o sódio dessa água, o mineral dessa água. Ela está aqui, desse jeito. Eu vou tomar, eu vou tomar tudo. Entende? Então da mesma maneira, quando você vai tomar um esteroide, você está aderindo na sua vida tudo. Tudo. Os efeitos positivos e os efeitos negativos. E esquece isso de, não, porque eu vou descobrir um jeito de usar uma dose alta com os... Não, não. A saúde plena você vai ter... Sem cair o cabelo, sem dar espinha. Esquece. Esquece. Sem ficar agindo. Não tem como. Então você vai ter, até mesmo para outras coisas, por exemplo, dieta. Ah, você quer ficar seco? Beleza. Só que você vai ter que fazer muita dieta e muito cardio. Pode comprometer o seu humor. É uma coisa que a pessoa tem que ter noção. Será que combina com o meu estilo de vida ter 6% de gordura, mas ficar mal-humorado porque estou comendo pouco? Ah, combina. Beleza. Não, eu lido bem com o mal-humor. Beleza. Agora, está te atrapalhando? Será que compensa? Aí quem vai responder é você. Para um atleta viver disso, ok. Então, eu acho que o mais importante para a pessoa decidir fazer o primeiro ciclo, o mais importante de tudo, é a pessoa entrar consciente no jogo. Isso. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo. Então, se você tem dúvida, Leandro, eu não sei se quero ciclar, se quero super... Então, é não. Se você tem dúvida, é não. E se você tem certeza que sim, ainda assim se questiona. Porque é algo que vai influenciar lá na frente na sua vida. E às vezes a gente, sei lá, a gente faz uma tatuagem e se arrepende. Exato. Então, você também pode fazer o uso e se arrepender lá na frente. Ah, não, nada a ver. O negócio, se eu fiz por vaidade, hoje eu nem ligo mais para isso. Foi besteira. Então, pense no que você está fazendo. André, lá na faculdade, o que tinha de moleque que estudava comigo, que tomava bomba, hoje nem academia faz. É. É, encontro, não é? Eu conheci milhares também. O cara que é turista, né, mano? Turista entra, não quer tomar tudo e, puta, fode a saúde, não dá continuidade. É que o analógio da tatuagem é perfeito, né? Tem tatuador que fala, você quer fazer a tatuagem? Volta daqui a um ano e meio, se quiser fazer a tatuagem ainda, aí você faz. Porque, cara, daqui a talvez, daqui a um ano e meio, aquilo que você queria fazer já não tem nem sentido mais para você, né? Exatamente. Exatamente. Então, a mesma coisa, você tem que pensar o e depois, né? E a longo prazo. E é um negócio que, mano, assim, fatalmente, cara, vai encurtar a sua vida. Se você usar a parte de certo ponto, irmão, não tem essa, velho. Vai. Você vai encurtar a sua vida, mano. Isso aí é bullshit. O pessoal tem uma galera do meio que tenta passar pano e falar, não, é saúde. Não, é saúde até certo ponto. Depois de certo ponto, não é saúde, mano. Você rodar com 3K de texto não é normal, entendeu? Porque é assim, o pessoal às vezes usa como exemplo, ah, o fisiculturista tal, que viveu tem poucos anos. Mas se ele não tivesse usado, ele tinha vivido mais. Isso, exatamente. Porque tem pessoas que vão viver 100 anos, da genética da pessoa. Aí ela vai usar esteroide, vai viver 85. Ela vai falar, pô, tá vendo? Ela viveu igual a todo mundo, mas ela não viveu no melhor dela. Exatamente. Ela viveu numa expectativa. Ah, 85 é legal, mas ela poderia ter vivido 100. Eu acho que aquela analogia do carro é perfeita, né? Você tem dois carros iguais. Um vai rodar a vida inteira a 50 km por hora, o outro a 150. Qual vai precisar de manutenção primeiro? Não tem como. É impossível de 50. É uma máquina. É uma máquina, então. Então vai ter essa. Você vai acelerar em dobro, tudo, dobro, triplo, às vezes, oito vezes mais do que você está fazendo.